Jornal da Manhã. Está no ar, Patrulha Verde Vale. Verde Vale. Muito bem, agora sete horas trinta e quatro minutos, bom dia pra você no ar, o nosso Patrulha Verde Vale, hoje dia dezoito de julho de dois mil e vinte e dois. A partir de agora os principais destaques deste fim de semana em nossa Mineiros. Polícia registra tentativa de homicídio na rua vinte, ali no setor Mineirinho. Dono de estabelecimento reage e mata assaltante em Mineiros. Detalhes em instantes aqui na nossa programação. Você está ouvindo Patrulha. Patrulha. Patrulha Verde Vale. Bora lá, aqui no nosso Patrulha Verde Vale, a previsão do tempo, dia de sol com névoa fraca ao amanhecer, a mínima dezessete, a máxima trinta graus pra hoje. Equipes do Corpo de Bombeiros em ação. O resumo das principais ocorrências. Vamos com os principais acontecimentos do Corpo de Bombeiros neste fim de semana, nós tivemos no setor oeste, atendimento a ocorrência de criança encontrada por terceiros na rua, estava perdida e chorando. Ao chegar no local, constatou que a criança tinha aproximadamente um ano e meio, não conseguiu informar de onde ela tinha vindo, né? E porque estava sozinha naquela hora, conduzindo então até a UPA de Mineiros e o Conselho Tutelar e a PM foram acionados. Posteriormente, a criança foi encaminhada a ir pra casa da avó, né? Após eh tomar conhecimento aí de quem seria os pais aí da criança. Ah, de acordo com o que está registrado, o pai eh estaria eh aparentemente embriagado e a mãe estava com destino incerto. Então fora registrada essa situação também eh pela polícia militar. Ainda registrado pelo Corpo de Bombeiros atendimento acidente de trânsito envolvendo carro e carro eh foi ali na estrada do Cedro, na avenida três, zona rural, isso por volta de oito e cinco da manhã. No acidente colidia um veículo Fiat Uno e um veículo Toyota Corolla vitimando uma pessoa. Acompanhante do banco dianteiro, vinte e três anos de idade, é do Fiat Uno, estava com suspeita de fratura fechada no membro superior direito, no braço direito e também uma lesão eh com queixa da vítima na região do quadril também. A vítima foi mobilizada pelo serviço de resgate encaminhada para atendimento médico na UPA aqui de nossa Mineiros. Registrado também atendimento a a incêndio em veículo de passeio, isso por volta do meio-dia e oito na BR três meia quatro, próximo ao Ribeirão dos Ferros. Ah, no local um veículo, um Chevrolet Cruze de cor branca, estava totalmente destruído pelas chamas, os ocupantes nas margens da rodovia sem ferimentos, graças a Deus. Segundo o relato do proprietário, o veículo começou a apresentar problemas e fumaça, eh, não conseguindo nem retirar do carro seus pertences pessoais, apenas retirou sua criança, um bebê recém-nascido e a sua esposa, sendo logo tomado aí pelas chamas. Felizmente não houve feridos, apenas danos materiais, o veículo ficou totalmente destruído, houve incêndio também na pastagem as margens da rodovia. Dois caminhões de combate a incêndio conseguiram conter as chamas e apagar o incêndio do veículo. Familiares foram dar apoio ao casal e a criança no local do fato e foram orientados dos procedimentos necessários. O veículo queimado ficou no acostamento da via, não interrompendo o tráfego por lá. Tráfego, né? Por lá. É, foi registrado também atendimento acidente de trânsito envolvendo carro e moto, isso por volta das dezessete e vinte e cinco na rua Bade Brenda, ali no setor Cambaúva. No acidente colidia um veículo Fiat Uno e uma moto Honda Bis, vitimando uma pessoa. Condutora da moto Honda Bis de trinta e oito anos de idade, apresentava escuriações nas pernas e braços, foi transportada pela equipe até a unidade de pronto atendimento aqui de nossa Mineiros. Estas as principais registradas pelo corpo de Bombar. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso Patrulha Verde Vale, trazendo informações dessas desse fim de semana na área da polícia militar e também da polícia civil aqui de nossa cidade. A gente começa trazendo um roubo, foi na no setor São João, ali na Alessandro Marqueó, o cidadão ele foi até o lago pra pescar, deixou a sua bicicleta eh encostada e alguém teria passado por lá e sorrupiado aí a bicicleta, levado essa bicicleta, tá? É uma absolute, aro vinte e nove, eh Nero, né? Uma bicicleta de cor preta, fosco, né? Com vermelho. Ela então ela foi furtada ali no lago. Ele fez ali as devidas informações, a empresas, né? Que mexem com bicicletas e tudo mais. Enfim, registrou-se o boletim de ocorrência também. Ainda tivemos uma outra situação registrada de roubo a semoventes, né? A bovinos, eh de acordo com o que foi registrado, a polícia registrou um fato aqui na zona rural do nosso município, onde alguns animais haviam sido furtados, né? Deu-se falta aí desses animais e descobriu-se tratar eh do funcionário aí dessa dessa fazenda que teria eh furtado aí o gado e vendido esse gado. Ah todos os envolvidos nesta situação foram presos eh detidos pela polícia ah e posteriormente, né? O delegado deve ouvi-los. Ah foram presos aí pela polícia militar, né? E também liberados posteriormente para serem ouvidos devido ao ao tempo é que foi aí o o fato. Agora serão ouvidos no inquérito aberto pela polícia civil. Ainda tivemos uma outra situação, um roubo, esse foi registrado ali no setor Boa Vista, na rua Rio Rio Verdinho, ali próximo ao hospital municipal, um senhor de oitenta e cinco anos, o indivíduo ele chegou nesse senhor e perguntou se ele tinha ali um dinheiro pra trocar, né? Uma nota dele. Quando este senhor tirou o dinheiro da carteira, este rapaz avançou aí nesse dinheiro e saiu em disparada, saiu correndo. A polícia e populares começaram a correr atrás dele, a polícia foi acionada, esteve no local e identificou aí o elemento, tá? Ele foi preso posteriormente encaminhado aí a delegacia de polícia. Ainda trazendo informações deste fim de semana, nós tivemos eh registrado eh essa situação aí do do furto, né? De de animais eh de semoventes e também receptação eh desses animais, alguns responderão aí pelo furto e outros responderão pela receptação dos animais também. Nós tivemos ainda eh uma situação, uma lesão corporal eh de natureza grave. A polícia foi acionada até este endereço onde vítima, a vítima, né? De disparo de arma de fogo deu entrada na unidade de pronto atendimento. Os policiais foram até lá pra entender, né? Do que se tratava essa situação. De acordo aí com o que foi relatado pela eh pela vítima, ele estava em uma distribuidora aqui de nossa cidade quando de repente teria ouvido alguns disparos de armas de fogo. Ele resolveu ir embora do local, mas ao chegar em frente a sua residência, ao descer pra abrir o portão, teria passado um veículo Fiat Uno acompanhado de uma motocicleta eh conduzida aí por dois, conduzida por um rapaz, né? E o garupa aí dessa bicicleta identificados pelo autor e repassado a polícia e efetuaram disparos de armas de fogo em sua direção, atingindo na perna direita eh na altura da coxa eh de acordo com ele não teve nenhuma discussão e com os autores, né? Quem teria alguma desentendimento com eles era o seu irmão, então ele teria acabado eh levando aí a pior no lugar do irmão. Ele registrou esse boletim de ocorrência, a polícia fez um patrulhamento, mas não conseguiu localizar os autores aí deste disparo. Teria atingido o rapaz na coxa, né? Que foi encaminhado aí pra unidade de pronto atendimento. Ainda tivemos registrado uma outra situação, uma tentativa de homicídio, essa foi ali no bairro Mineirinho. A vítima, ela deu entrada também, né? Deu entrada também na unidade de pronto atendimento, levada aí por terceiros, né? Na 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 unidade de pronto atendimento a UPA de Mineiros, a a vítima, ela diz que o autor vive em uma união estável com a sua prima, né? A vítima é prima aí do primo da mulher do autor e o autor estaria lavando o carro na casa da avó da vítima. Quando a vítima pediu aí o autor pra que não lavasse mais o carro ali, pois a água da avó estava vindo muito alta e ela estava tendo dificuldades pra pra pagar essa conta. Os dois começaram um desentendimento, né? Trocaram farpas e posteriormente luta corporal. Nesse instante o autor teria sacado aí de uma pistola e disparado duas vezes, atingindo a vítima nas costas e também na região da nuca. Ah, posterior a isso o autor teria evadido-se do local. Ah, de início a polícia fez um patrulhamento, mas não conseguiu localizar. Ah, a vítima foi encaminhada por terceiros pra pra unidade de pronto atendimento e posteriormente a equipe, né? Da companhia de policiamento eh de especializado conseguiu localizar o autor e encaminhou até a delegacia de polícia e lá foi preso em flagrante. Ele já estava eh em uma residência ali no setor Nossa Senhora Aparecida. também fora registrado nessa situação, ele não resistiu a prisão, entregou a arma, né? E foi preso aí sem resistência. E nós tivemos também ali no setor José de Oliveira Martins durante a madrugada aí desta segunda-feira a uma outra ação onde o proprietário de um estabelecimento ele reagiu a um assalto e acabou matando um dos assaltantes. A história aconteceu por volta de uma e quarenta e cinco da manhã quando a polícia foi acionada. Ah no caso aqui o proprietário informou aos policiais que estava em atendimento aí no seu estabelecimento aos seus clientes, né? Quando dois homens chegaram armados em uma eh motocicleta e anunciaram o assalto, anunciaram o assalto querendo levar os pertences aí dos funcionários e clientes que ali estavam. O proprietário do estabelecimento então reagiu e acabou atirando em um dos assaltantes, né? Que acabou morrendo no local. A polícia foi acionada a a arma do comerciante ela possui um registro, mas ela foi apreendida pra perícia, é de praxe, é esse procedimento, né? O o proprietário foi levado até a delegacia pra confecção aí da ocorrência e posteriormente foi liberado, deve ser ouvido posteriormente no inquérito, mas aconteceu esse fato aí nessa madrugada a de segunda-feira, né? No caso aqui a o proprietário desse estabelecimento reagiu a esse assalto e atirou em um dos assaltantes. O outro, né? Conseguiu fugir do local após perceber que a o assalto, a ideia deles tinha dado errado aí e o seu comparsa já estava caído no chão. Então a polícia agora abre o inquérito pra investigar toda essa situação também, mas vale aí o registro, né? De que a arma aí do do proprietário lá desse estabelecimento estaria aí com a documentação em dia, tá? Fica aí o registro também. Foi apresentada na DP aí para os procedimentos cabíveis, tá? É então fora registrado esta situação aqui nessa madrugada de segunda-feira em nossa mineração. Vamos lá, dona rua dona Cândida, lá é Lâmpada que fica ligada dia e noite na dona Cândida, quadra trinta e seis lote quinze lá no Jardim Floresta, tá? Ah, deve ter algum probleminha por lá, mas tá ligada dia e noite. Eh Jota, o pessoal tá cobrando aqui os semáforos na Avenida Coqueiros, né? Disseram é que teria semáforo e até agora nada. A avenida tá perigosa porque os condutores infelizmente não obedecem, né? O limite de velocidade estabelecido na via e aceleram bastante por ali, tá? Mais uma vez pessoal pedindo policiamento ali no Campo Capoeira todos os dias, né? Tem muita gente, muita bagunça, moro próximo, né? Fico assustada, né? Por isso precisamos eh de viaturas, né? Enquanto tiver jogos aqui, situação fica bastante perigosa, viu Jota? Então moradores preocupados aí com essa situação pedindo policiamento aí durante os jogos, né? Do campeonato eh municipal aqui de nossa cidade, tá? Um policiamento mais reforçado ali naquela região. Nós temos denúncias também de que no mesmo estádio, né? Quando eh não há jogos, mas ali durante a noite, muitas pessoas utilizam aquele local pra o consumo, né? E o uso a consumo de bebida e o uso de entorpecentes. Um fato denunciado também na praça José Pereira, praça nova, como o pessoal costuma chamar muitos menores, utilizando o tal do narguile, né? Os cigarros eletrônicos também e consumo de bebida alcoólica. Então a denúncia direto aí pra infância e juventude pra dar uma fiscalizada nessa região também pra evitar aí esse tipo de coisa por ali, tá? Eh tem um saco de lixo na porta da minha casa, o lixeiro não pega, passou um caminhão, eh também não levou, o que vou fazer com esses sacos, né? Saca que tem dentro do saco aí por gentileza, é lixo comum, o que que é? Lá na rua Antônio Camilo Quadra oito no Alvina Paniago, tá? Tem alguns materiais que não são recolhidos realmente, mas se for lixo comum, né? Eh tem que ser recolhido sim, mas por gentileza poderia informar aí, tá pra gente cobrar por aqui, tá? Eh pessoal do recapiamento começou o trabalho hoje de novo, viu? Eh após esse esse período de descanso, começaram então o trabalho de novo. Então a gente já volta a pedir a população pra que tenham atenção, cê viu aquela plaquinha, tem na rua logo acima onde tá fazendo a o recapiamento, eles colocam lá uma placa, né? Homens eh em obras, rua em obras, algo assim, obras à frente, obras na pista, ali, né? Eles colocam aquela plaquinha pra que moradores daquele pedaço ali onde não tá sendo feito possam chegar nas suas residências e logo abaixo fica aí a a a rua interditado. O problema é que muitas pessoas veem a placa e entram, né? E aí lá na frente tem que dar o retorno porque tá interditado. Então muita atenção, tá? Eh nessa situação. Um abraço, bom dia. Aí pra amiga Camila, né? Curtindo aqui a nossa Verde Vale, curtindo aqui o nosso programa, o Gordinho também tá na sintonia, o Eber também tá curtindo aqui a nossa programação, abraço Cabral. Ah, agradecer o pessoal da agradecer, né? Dar uma passada na descida do João Avelino, né? Vai ficar muito bom ali. Beleza, então, abraço pra vocês aí, o pessoal lá do João Avelino, é agradecer, né? Pra passar a patrola por lá, né? Valeu. É bom dia, né? Também pra Leninha, trabalhando aí no portal, curtindo a nossa programação, né? Enquanto trabalha o radinho tá lá ligado, né Leninha? Um abraço, obrigado aí pelo carinho, tá? É pra uma segunda-feira, bom demais, né? Ótimo dia aí pra todo mundo, ótimo início de semana, a gente continua amanhã aqui com o nosso Patrulha Verde Vale, eu agradeço imensamente a sua audiência, a sua participação. Lembrando que o nosso programa, né? Pra quem perde aí o nosso programa, ele está sempre disponível aí no nosso no nosso canal do YouTube, tá? O Verde Vale Mineiros, lá no YouTube, cê pode procurar e lá vai ter, né? Um, o áudio nosso lá também, no Spotify, cê pode procurar a Verde Vale Mineiros, também disponibilizado aí, uma meia hora depois do programa aí, você já consegue, né? Acessar a o programa do dia, beleza? Um abraço e quem todos com Deus, a gente se encontra amanhã, não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui, bom dia. Verde Vale, você ouviu, Patrulha Verde Vale. . . . Obrigado.